Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 21 de junho, terça-feira. O tema do programa é Sede Prudentes. Mas antes de começar a reflexão sobre o Evangelho deste dia, eu recordo que hoje celebramos a memória de São Luís Gonzaga, um santo jovem. Ele nasceu em 1568 e morreu em 1591. Renunciando à vida da corte, em um dos ambientes mais faustosos de sua época, optou pela vida religiosa na companhia de Jesus, dos jesuítas. Teve por guia espiritual São Roberto Belarmino, exemplar pelo espírito de sacrifício e a candura dos costumes. Marcou seu breve testemunho com caridade heroica a serviço dos atingidos pela peste. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê a coragem para mudar o que pode ser mudado. A força e a resistência para suportar o que não pode ser mudado. Mas acima de tudo nos dê a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Esta oração é feita pelas pessoas que estão em recuperação. De um processo de dependência química, se faz muito esta oração. Pedir a graça de Deus para ser guardado no seu amor. Ter coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. Algumas coisas podem ser mudadas. Resistir e suportar o que não pode ser mudado. Existem algumas coisas que não vão nos acompanhar a vida inteira e assim. Então, resistir. O que pode ser mudado, nós mudamos. Aquilo que não, resistimos. Mas acima de tudo, a sabedoria divina para poder fazer as escolhas. Distinguir uma coisa da outra. A primeira vista, o evangelho de hoje, que também está no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 7, versículos 6, 12 a 14, soa estranho para nós. Contudo, podemos desmembrá-lo em três ditos diferentes, cada um deles sinalizando um aspecto importante da vida cristã. Então, vamos parte por parte. O texto inicia dizendo, É um convite à prudência. Quando tratamos com as coisas santas, é necessário discernimento. Vale dizer, acolher a palavra de Deus supõe um coração disponível. E continua. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles, porque isto é a lei e os profetas. O homem ama-se a si mesmo mais que a qualquer outra coisa. Assim acontece com a pessoa humana. Fazer ao outro o que queremos que nos faça, passa a ser o princípio da caridade, que se dá sem limite, sem se preocupar com retribuição. Então, eu queria que fizesse comigo isto, este bem. Então, eu faço ao outro. Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós. E conclui propondo uma decisão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perfeição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Seguir o Evangelho e o Cristo sofredor é uma opção que cada cristão deve fazer. Dela depende a nossa vida eterna. Como o Evangelho de hoje traz três recortes, quase que independentes um do outro, podemos dizer que a chave de compreensão, a regra de ouro do relacionamento entre as pessoas está no enunciado. O que quereis que os outros vos façam, fazeio vós antes a eles. E também, o que não quereis que vos façam, não façais a ele. Pela porta estreita entra quem quer aprender a lição do amor. Pela porta larga e o caminho espaçoso é o do egoísmo que tudo quer para si e a todos quer dominar. Se nós cristãos formos coerentes com o Evangelho e nos deixarmos interpretar pela palavra de Deus, o mundo vai ser melhor. Em tempo, deixemos que o nosso coração se volte para a memória do santo que hoje nós estamos celebrando. São Luís Gonzaga. Um exemplo. Um santo jovem de família abastada. Ele renunciou aos bens para seguir Jesus. Ele dedicou-se à caridade, à prática da caridade. Teve vida intensa, profunda de oração. Tornou-se jesuíta. Aspirou missão e o martírio. Dedicou-se aos fragilados da peste e morreu muito jovem. Alguém sabe com quantos anos morreu São Luís Gonzaga? 23 anos, vítima da sua caridade, porque estava escolhendo cuidar das pessoas atingidas pela peste. Ele escolheu, então, a porta estreita. Como cristãos, precisamos cada dia tomar a nossa cruz e nos esforçar também para entrar pela porta estreita, a porta da vida. Amados irmãos e irmãs, o programa vai chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Concedei, ó Deus, a vossos fiéis viver continuamente os sacramentos pascais e celebrar adentemente os bens futuros para que, viés aos mistérios pelos quais renasceram, sejam levados por suas obras a uma nova vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.